Viva está com o Hora da Verdade, esta semana o nosso convidado é José António Vieira da Silva, ex-ministro do Trabalho de António Costa e de José Sócrates, é dirigente nacional do Partido Socialista, faz parte da Comissão Política e a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Jornal Público, Maria Lopes. Ficou surpreendido, Vieira da Silva, com a decisão de António Costa, esta semana, de não aceitar a demissão de João Galamba, com os dados que tem, considera que foi a decisão certa? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. Eu acho que é difícil responder a essa pergunta, porque uma coisa é nós pensarmos o que é que António Costa vai decidir e vai dizer, e outra coisa é o que ele decidiu depois de ele ter explicado as razões da sua posição, quando o ouvi falar, acho que a abordagem que ele fez da situação e a decisão que tomou, compreendo-a, compreendo-a, apesar de, como ele próprio disse, grande parte das pessoas, dos comentadores, dos analistas, dos muitos portugueses, era de que seria outra a solução, implicando uma admissão do ministro João Galamba, mas, ouvindo-o falar, percebi a situação dele, naturalmente que também compreendo, como ele próprio disse, que é um risco, mas quem faz os governos, quem é responsável pelos governos é o primeiro-ministro, quem é responsável por fazer remunerações é o primeiro-ministro. Há algumas pessoas no nosso país que não entendem isso, acham que as vozes públicas, as opiniões mais ou menos bem informadas, devem decidir, é uma matéria extremamente complexa, quando se decide alterar a estrutura, mexer no governo, há por vezes factos ou condições que tornam isso inevitável, mas, do que eu conheço, da minha experiência de participar em vários governos, não é uma coisa que os primeiros ministros façam com tranquilidade. E, portanto, percebo que o António Costa tem a querer dizer, não vejo razões, ele explicou, não vejo razões para a admissão e, portanto, não aceitar. E fala aí de riscos, e o próprio primeiro-ministro também, que riscos é que vê de manter João Galamba em funções? Eu acho que não é tanto de manter João Galamba em funções, até porque, uns gostando mais, outros gostando menos, é relativamente pacífico que o João Galamba tem qualidades, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de formação, de experiência, não é tanto essa questão. O que havia era uma expectativa que daqui resultasse uma mudança no governo com algum significado. E, portanto, o primeiro-ministro contrariou essa expectativa. E isso, obviamente, quando se contrariou uma expectativa que é relativamente alargada, que é partilhada por muitos comentadores, obviamente... Mas não são só comentadores, até o próprio presidente do PS falou nisso, não é? Falou nessa necessidade de uma remodelação mais profunda. Pois, eu tenho que dizer que a opinião é livre no nosso país. Cada um tem direito a... E o facto de ser membro de um partido não inibe as pessoas terem opiniões. Pessoalmente, sou mais favorável a que essas opiniões sejam transmitidas aos responsáveis, nos momentos e nos sítios adequados, e não transformados em mais uma onda... Então acha que Carlos César se excedeu? Não digo que se excedeu, como dizemos, nós somos um país livre e ele tem todo o direito a dizer as suas opiniões. Eu não a subscrevo. Considera que não há uma necessidade de uma remodelação mais profunda? Não é isso que estou a dizer. Não subscrevo que vários militantes do Partido Socialista, numa altura em que é preciso reforçar a confiança na capacidade do Partido Socialista e do governo de ultrapassar as dificuldades que têm. Se entra numa espécie de competição, vê quem é que é mais independente e mais livre pensador. Em vários casos não tenho muita... Não dou grande importância. Claro que o presidente do Partido é uma personalidade importante. Como disse, eu pensando isso e se tivesse responsabilidades dirigentes no Partido Socialista, iria sempre preferir ter uma conversa nos órgãos próprios... Na Comissão Política, que faz parte, por exemplo? Por exemplo, o PS tem tido um déficit de debate político interno. Isso foi indiscutível. Foi-se acumulando. O facto de estar no governo é normalmente entendido como um fator de diminuição do peso do debate dos partidos e por aí fora. Não sei se será mesmo assim, mas esse risco existe. Que a atividade governativa, a comunicação governativa e tudo mais, se sobreponham àquilo que é uma reflexão livre, do ponto de vista que é essencial aos partidos democráticos. É essencial. Tenho pena que o PS não... O facto de estar numa maioria absoluta e de estar no poder há sete anos tem influência nisso? Não sei. Repare, as maiorias absolutas, ao contrário do que se nós olharmos no passado, ao contrário do que se possa pensar, têm virtudes e têm riscos. Uma virtude é que é mais fácil, por exemplo, fazer acordos com a maioria absoluta do que, por exemplo, na concertação social. A maior parte dos acordos da concertação e os mais relevantes foram feitos em situações de maioria absoluta. Quero dizer que isso dá uma capacidade de conjugar as várias dimensões. Mas, depois, obviamente que o poder tem sempre problemas. A gerir a relação de poder, uma relação de governo, não é uma coisa fácil. Mesmo individualmente, as pessoas têm que ter, ao meu ver, têm que ter o bom senso e a sobriedade que é exigida a quem exerce um cargo público daquela responsabilidade. Provavelmente, nem sempre isso tem acontecido. Talvez. Mas a questão, voltando ao que estava a dizer, a questão de falta do debate político, a meu ver, tem muito a ver com os problemas que estamos a viver. Porque... Que problemas, exatamente? Os problemas de governo. Os casos e casinhos de que, como lhes chama o primeiro-ministro, não são? São todos, mas alguns estarão a ver com o Partido Socialista não ter tirado todas as relações que devia ter tirado desta sequência em que esteve no governo, em que está no governo. Um período com um acordo com três partidos. Não era um acordo de quatro partidos, era um acordo que o Partido Socialista tinha com um, com outro e com outro. Nem sequer conversavam entre eles. Mas, portanto, que teve óbvias vantagens para o país. Na minha ótica. Mas muito trabalho para o PS. Muito trabalho para quem governava. Mas que também depois mostrou a sua fragilidade. Não sei se querem desenvolver esse ponto, mas obviamente mostrou. E depois passou-se por uma situação de maioria sem ser maioria absoluta. E quando o PS ganha a maioria absoluta, acho que o Partido tinha que ter tirado todas as exilações desse facto. Ou seja, o eleitorado preferiu uma via reformista, com capacidade de falar à esquerda ou à direita, mas com autonomia estratégica do Partido Socialista. Eu gostaria que tivesse sido mais refletido e quem não pensava assim tivesse assumido que o eleitorado lhe tinha corrigido as suas leituras acerca do futuro do Partido Socialista. Essa é a minha opinião. E o que não está a ver exatamente que a maioria absoluta não está a fazer nessa autonomia que tem de falar à esquerda e à direita? Sim. Repara, eu penso que a maioria absoluta tem cumprido muitos dos aspectos virtuosos de ter essa mesma maioria absoluta. Desde logo teve a capacidade de fazer um acordo de concertação com uma dimensão plurianual que eu sei que não é muito excitante para a comunicação social, porque é um acordo, o desacordo é sempre muito mais excitante, mas é um acordo muito difícil de fazer. Portanto, e fez-lhe porque tinha a maioria absoluta. Eu recordo-me bem de alguns acordos na concertação terem sido chumbados na Assembleia. Portanto, esse risco agora não existe. E desse ponto de vista, alguns acordos que têm sido feitos, que são extremamente importantes, também resultam de facto em maioria absoluta. depois, talvez um pouco estranhamente, é mais ao nível da governação, mais ao nível da gestão, em que talvez se deva exigir e esperar um pouco mais de... Articulação? Eu diria de maturidade, um pouco mais de esforço na construção da narrativa, na construção do discurso, na construção das opções, na explicação das opções, o que faz com que muito discutimos, do que discutimos, por vezes tem muita importância, não tem importância nenhuma, sirva como uma espécie de véu que nos impede de estar a debater algumas das coisas que são mais importantes para o país. Nomeadamente, nós estamos a atravessar a maior crise desde o pós-guerra. A culminação da pandemia, da inflação e da guerra não há nada parecido desde a segunda guerra mundial na Europa, e isso é de uma enorme exigência, ainda por cima, quando implica que a União Europeia faça algumas correções que nem sempre é fácil de acontecer, e aconteceram, nomeadamente durante a pandemia, também muito em virtude de alguns países, nomeadamente Portugal, ter feito um esforço nesse sentido, um esforço muito grande, e o prestígio internacional de António Costa, europeu de António Costa, ajudou muito a que algumas soluções, era impensável há uns anos, foi impensável quando tivemos a criação das dívidas soberanas, era impensável que a União Europeia fosse ao mercado por si só, portanto, financiasse ela mesmo, com recursos próprios, programas de desenvolvimento nos vários países, e isso aconteceu. Portanto, essas dificuldades todas, essa exigência toda, aconselharia a que se discutisse mais no país, e nos partidos, e no Parlamento, o que é que se pode fazer melhor, como é que se pode corrigir as lacunas, reconhecer o que tem corrido bem, e isso tem sido, infelizmente, muito, muito escondido por esta vertigem de... Se estarmos há dois meses a discutir se vai haver dissolução ou não, não é uma discussão fácil de sentir. Mas essa discussão tem sido colocada publicamente até pelo Presidente da República, desde o 5 de outubro, que estamos a ouvir Marcelo Rebelo de Sousa a falar do seu poder, de que não abdica de dissolver o Parlamento. O Presidente da República tem aqui também um foco de instabilidade? Diria que é um foco de instabilidade. Todos conhecemos o nosso Presidente da República, que tem muitas qualidades e alguns defeitos, como todos nós. Eu estou um bocado à vontade, porque apelei publicamente ao voto em Marcelo Rebelo de Sousa, nas últimas eleições. Está arrependido. Agora, eu não sou muito por essa questão do arrependimento das opções políticas. Fiz aquilo que achava, naquela altura, ou antes, adequado a outros, com a mesma sensibilidade política que eu tenho, ou com a mesma filiação partidária, fizeram outras opções. Agora, isso não me impede de ter uma visão mais ou menos crítica sobre algumas das dimensões do exercício da Presidência. O Presidente da República não precisa dizer que não abdica dos seus poderes. Alguém está a pedir aquele abdico dos seus poderes? Há alguma instância, alguma instituição, algum movimento social, alguma força na sociedade portuguesa a solicitar que o Presidente reafirme sistematicamente que tem o poder de fazer isto e aquilo é que o outro... Claro, todos sabemos que tem esse poder. Agora, esse poder reforça-se usando quando ele vai ser usado e não estando permanentemente a falar dele. Desse ponto de vista, tenho dificuldade em compreender e não creio que tenha sido uma uma ajuda muito significativa para ultrapassar as dificuldades que temos. Mas é assim que nós... é célebre coabitação. Também já vivemos períodos em que Presidentes do mesmo partido do Governo também tiveram dificuldades de relacionamento. Isso não... E acha que estamos nesse caminho de já não falar da dissolução, mas aplicá-la? Não, eu acho que não. Acho que não porque uma dissolução da Assembleia tem um conjunto de preceitos, de regras e de exigências. E deve ser aplicada de uma forma muito bem pensada, de uma forma muito sóbria, diria eu. Não é um assunto de política corrente. É uma situação de exceção. Ou seja, não um ano e meio depois de o já ter feito. Principalmente, como o próprio Presidente já o disse várias vezes, numa altura em que o nosso país, como a Europa e como o mundo, afronta problemas que são até alguns deles imprevisíveis. Neste momento vivemos um período de desaceleração da inflação significativa. Não quer dizer que a inflação... os preços devem baixar. Às vezes há uma confusão sobre isso. A inflação que já teve nos 10, agora está nos 5, qualquer coisa. Portanto, quer dizer que há uma tendência de correção desse fator, que é um fator que perturba muito o funcionamento das economias. Agora, tudo isso também depende de uma certa evolução com que, nomeadamente a Europa, não só a Europa, conseguiu reagir à questão da guerra e à questão da crise energética. Temos a certeza que será sempre assim? Não temos. Portanto, é muito provável, porque a economia tem forma de avaliar isso, que esta tendência se vá aprofundar. Porque, reparem, muitos dos produtos que fazem parte da base inflacionista são produtos que se trocam internacionalmente, a energia, desde logo, e que, neste momento, está-se a negociar o preço da energia para daqui a dois anos. Portanto, o preço da energia daqui a dois anos vai depender dos contratos que estão a fazer agora. E esses contratos são-se a fazer em baixa. Portanto, há aqui forças poderosas, não estou agora aqui para entrar em detalhes sobre a questão da inflação. Há forças poderosas que apontam neste sentido, mas nada disto é inevitável, como ninguém esperava, ou poucos esperavam, uma guerra com esta natureza e com estas consequências. nem sequer que a pandemia, que foi brutal, do ponto de vista social, humano, mas também do ponto de vista económico, geraria, ela própria, perturbações na economia global que levaram ao primeiro surto da inflacionista. A inflação começa com a pandemia e depois tem um forte impulso com a guerra. Quando estamos a viver essas situações e quando o local está a desempenhar bem, desse ponto de vista, as pessoas tentem a desvalorizar aquilo que são os resultados da nossa economia. Mas num contexto tão difícil como este, nós tivemos uma recuperação rápida da queda, que foi esmagadora, que a criação de riqueza, o produto interno no euro, teve no período mais forte da pandemia e o ano passado foi um ano de recuperação recorde, porque vínhamos de um ponto muito baixo, mas agora já estamos com resultados positivos, um crescimento estimado de 2,5%, é um crescimento forte para a conjuntura em que vivemos. Ainda um jornal neste, nós ainda vamos ouvir dizer que os portugueses iam ter a maior quebra de salários, eu fiz uma televisão em que quem o apresentou, mas lá os dados a mostrar que Portugal estava a ter a maior queda de salários de todos os países da Europa. Um jornal, um semanário, publicou um simples quadro vindo ao CDE em que mostra que Portugal é dos países da União Europeia, é o sétimo, com menor perda de poder de compra. Claro que há, é muito difícil numa inflação tão forte não haver perda de poder de compra. E não quer dizer que todos estejam a perder, alguns até não possam estar a ganhar e outros a perder mais, mas em média Portugal teve melhor desempenho no controle dos salários reais, diz ao CDE, não sei o que estou a dizer, do que a maior parte dos países da União Europeia. Essa recuperação podia ficar em causa se a legislatura fosse quebrada? É sempre um risco. Quebrar uma legislatura não são seis meses sem política ativa e sem legitimidade política, praticamente. E sem orçamento também, já agora? Sem orçamento e com menor capacidade para que a máquina do Estado funcione, porque está tudo à espera. Além disso, António Costa já terá dito a Marcelo Rebelo de Sousa que se recandidataria, se houvesse discussão. Diz-me no jornal, mas hoje não tenho nenhum comentário a fazer, porque não sei nada. Sou eu, sou eu, sou eu. Deixa-me voltar um pouco atrás quando estava a falar de estabilidade. Há dias, disse numa entrevista, que seria vantajoso que o Governo se preocupasse com a estabilidade do seu funcionamento. A minha questão é, o Primeiro-Ministro tem sabido tratar dessa estabilidade necessária, tendo em conta, vamos usar o termo do caso e casinhos. E este cheque-mata ao Presidente da República esta semana, é esse tudo ou nada para a estabilidade? Eu não creio que se possa falar de cheque-mata. Com muito posso dizer que estamos a falar de xadrez, que o António Costa não fez uma jogada defensiva, não sacrificou nenhuma peça e reafirmou a sua vontade de levar o jogo até o fim. Não fez nenhum cheque-mata. Não se faz cheque-mata ao Presidente da República. A posição institucional do Presidente da República não é passível de sofrer um cheque-mata. Dê bem a expressão que é, derrubar uma peça. Nos xadrez é a rainha que é mais poderosa. Mas isso faz parte do relacionamento normal entre as instituições e acho que António Costa marcou uma posição que até agora não tinha. Viu como um desafio ao Presidente da República. Não, eu acho que isto é mais um desafio para o Governo. Quer dizer, tendo António Costa tomado esta posição, quem agora tem que estar à altura desta posição é o Governo da República. E fazendo o que exatamente? Governando bem e tendo uma comunicação, como eu disse, mais sóbria e mais madura. Correção de políticas e é claro, não tenho capacidade. Não com correção de equipa. Isto é uma decisão do António Costa. Se ele quiser fazer, vá lá quando entender. Isto não é um momento certo. Nem sempre. As minhas equipas são também um problema para quem governa. Porque normalmente, quando sai em Governo, um ministro tem que entrar outro. E isso é um processo com algo traumático. Por vezes, se faz uma coisa pior, quer mudar um ministro de um sítio para outro. Ou seja, para resolver um problema, haveram-se dois. Foi o caso agora de João Galamba, que vem de uma Secretaria de Estado e passa para uma pasta. É um bocadinho diferente porque vem da Secretaria de Estado, não vem do ministro. Mas, portanto, essas mudanças têm que ser sempre pensadas com muita soberedade e escolher o momento em que elas possam ter maior eficácia do ponto de vista governativo. Um caso que exemplifica isso é o de João Gomes Cravinho, que passa da defesa para os negócios estrangeiros. Vê aí um problema. Não, mas reparem, isso foi no contexto de uma mudança de Governo. Não foi no contexto de uma remuneração. O Governo tinha uma estrutura e tinha uma série de ministros e ministras. E, depois, o Governo foi outro Governo, um Governo de maioria absoluta, para o qual António Costa fez outras escolhas. Aí não vejo que esse problema existe. E, por cima, nesse caso, sendo uma pessoa que tinha uma carreira diplomática, uma carreira na área dos negócios estrangeiros. Mas, julgo que é, apesar de tudo, uma coisa diferente. É evidente que este Governo teve um início difícil. Nunca gozou nenhum período de graça. Está de graça, sim. Porquê? Porque, entre várias razões, porque a oposição, e está no direito dela, não lhe concedeu nenhuma, não sei, não fiz essa pesquisa, mas creio que, bem, um mês depois do Governo estar em funções, já há vários partidos de oposição que estavam a dizer que era um desastre para o Portugal. Já havia moções de censura, por exemplo. Já não vou fazer sequer apreciações ao que alguns partidos disseram. Mas aquela situação de espera pelo Governo, que foi lá de um mês, por causa do problema que um partido levantou sobre os votos na imigração, foi um problema para o país. Talvez na altura não se tenha percebido bem, mas foi um problema, porque estar a reiniciar uma corrida. Há alguns esportes que têm isso, uma corrida, faz uma falta, e tem que ficar parado uns tempos à espera de poder recomeçar. Aquilo nem sequer foi uma falta do Governo, foi uma decisão que foi tomada nos tribunais, a pedir-se ao Berro do PSD, disse, mas não me falha. Aliás, foi bem recompensado, porque perdeu mais um deputado do que aqueles que tinham tido antes dessa recontagem, mas pronto, se havia incorreções... Tudo isso atrasou o processo de começo da... E a firmação de uma nova equipa. Isso é absolutamente indiscutível. Mas quando diz... Agora, também, eu gostaria de dizer que o papel das oposições face às vitórias eleitorais não é o mesmo de todos os partidos. Eu já estive no Governo e já estive no Parlamento, na oposição. E lembro-me que, em algumas ocasiões, a vitória dos partidos centro-direita ou de direita teve do porto do Partido Socialista. Por exemplo, o primeiro, o Governo de Passos Coelho, o primeiro, o PS não votou contra no primeiro orçamento. Portanto, quer dizer, há diferenças no entendimento do que é que é o interesse nacional por parte dos diferentes partidos. E houve até um acordo para o IRC, por exemplo. Sim. Isso aí já seria a outra discussão. Quando disse que a responsabilidade agora está muito mais do lado do Governo, António Costa ontem tomou para si toda a responsabilidade pelo que ia acontecer agora na parte das infraestruturas, incluindo o dossiê TAP com a Comissão de Inquérito, o plano de reestruturação, a reprivatização. Não constitui isso um risco para o próprio Primeiro-Ministro? Eu acho que ele disse isso. Ele disse isso na segunda intervenção, mas o risco estava principalmente para ele próprio. Mas a questão é, e as consequências desse risco? Bom, na minha leitura, o que António Costa fez foi uma opção entre governar e tomar decisões com base naquilo que ele achava mais correto, e não terá visto nenhuma incorreção suficientemente grave na parte de João Galamba que o levasse a aceitar o período de missão, ou dar uma ideia que os ministros são demitidos pelos decibéis na praça pública. Mas isso significa que se o dossiê TAP falhar, o dossiê TAP com todas estas vertentes, a culpa é do Primeiro-Ministro, e portanto é o próprio Primeiro-Ministro que falha também? E que futuro é que temos aqui para o Primeiro-Ministro? Não, o futuro do Primeiro-Ministro não põe condições... Por exemplo, se a privatização da TAP falhar, a consequência será para quem? Para o Ministro Galamba, ou para o próprio Primeiro-Ministro, ou para o governo como um todo, não é? As consequências são para o país, em primeiro lugar. Mas não podemos esquecer do que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma TAP que tinha sido privatizada, em condições que muitos discutem, que depois tinha tido uma reversão desse processo com o peso do Estado de novo na TAP, que foi uma das maiores vítimas, como as outras companhias aéreas, da pandemia. Os aviões, uma companhia aérea, vive das pessoas viajarem, quando as pessoas não podem, às vezes nem podem sair do seu bairro. Quanto mais fazem viagens em aviões, houve meses e meses que a TAP teve com custos sem ter proveitos. E, portanto, o que estava, como noutras companhias, o que estava em cima da mesa era a falência da TAP, o desaparecimento da TAP. O governo fez esta opção de aguentar a TAP. Parece-me que tem tido uma boa evolução. Não sou especialista, nem conheço em detalhe os números, mas recuperou claramente a sua capacidade de resposta e entraria agora num processo de privatizações. Repare, não é nada disso que está a ser discutido. O que está a ser discutido, e bem, não estou a dizer que não devia ser discutido, mas está a ser discutido. Uma imunização, basicamente, uma imunização à antiga amostradora e a admissão dessa mesma amostradora. Isso está a ser discutido. Aliás, é a origem da comissão de inquérito, não é? Diga. Aliás, é o objeto da comissão de inquérito. Agora já não sei. Agora já não sei se a comissão de inquérito tem esse objeto ou tem um objeto indefinido no tempo e no espaço. Ainda não foi alterado, pelo menos, o objeto. E, portanto, o objeto... Não foi alterado do ponto de vista legal. Do ponto de vista legal, e, portanto, há de ver... A Assembleia poderia vazê-lo. Certo, mas haverá sempre o argumento político, nem que seja da maioria absoluta, para tentar conter essas fronteiras. Eu tenho que confessar que a mim custa-me perceber como é que... Uma comissão de inquérito, confesso, na minha opinião, não é das coisas que melhor corram na nossa vida parlamentar, não estou a falar neste caso. Isto é genérico. Mas uma comissão de inquérito tem que ter um... Repare. Há uma fiscalização da Assembleia da República ao governo, que é feita nos termos constitucionais. Depois há situações de exceção, em que é dada a uma comissão da Assembleia da República um poder superior a esse, um poder quase judicial. Mesmo judicial. E, portanto, tem que ser usado como parcimónia. Porque não vamos judicializar o escrutínio do governo, ou de quem quer que seja, por dar aquela palha. Criou-se esta comissão de inquérito, e bem, no meu ver, porque os factos eram factos com relevância, que aconselhavam uma avaliação rigorosa. Tenho dúvidas que, sem alterar o tempo e o objeto, se comece a entrar na discussão de factos que foram supervenientes à criação da Comissão de Inquérito. Eu tenho essa dificuldade em perceber. Mas o problema está resolvido, porque foi a própria Assembleia, através da Comissão de Inquérito, que aceitou que isso acontecesse. Já não há nenhum conflito sobre isso. Eu, pessoalmente, discordo desse passo que a Assembleia viu. Acho que, se o entendia fazer, o dizia fazer formalmente. Eu não sou constitucionalista. Passei alguns anos na Assembleia, e apenas isso. Mas acho que seria mais limpo que alargasse o âmbito. O âmbito. O objeto. Os termos. Mas isso, como disse, é um assunto do passado, porque acho que foi a própria Comissão, a Comissão de Inquérito, que decidiu que outros factos que sucederam depois da criação da Comissão seriam também passíveis de avaliação para a Comissão. Como precedente, parece-me discutível, mas é o Marcelo que está tomado, está tomado. E vamos ver qual vai ser o seu resultado. Então, tocando nesta questão da TAP, com estas polémicas, com esta crise política, com um fantasma de eleições antecipadas à porta, não se sabe se vai acontecer, se não, e com a saída de Pedro Nuno Santos do governo, que era o antigo ministro das infraestruturas, o Partido Socialista, neste momento, começa a reunir todos os ingredientes para abrir uma guerra pela sucessão na liderança do partido? Vamos falar com toda a clareza e com toda a franqueza. Essa questão da sucessão está no terreno a anos. Ah, sim? Assumida. Todos sabemos isso, não é? E todos sabemos quem são os protagonistas dessa colocação. Então, a guerra tem sido surda, não é? Surda. Bom, não sei. Talvez seja um defeito meu de ter o aparelho auditivo mais... com maior capacidade de contestar tantas coisas dentro do Partido Socialista. Mas, essa questão é uma questão que a comunicação social gosta muito de colocar. percebe-se porquê? Portanto, é um assunto novo. Agora, se estar a discutir quem vai suceder António Costa, que já disse que pretende governar até 2026, não é? Certo. É uma coisa que não faz sentido nenhum. E que só pode criar problemas. Como, aliás, eu acho que criou. Não acho que essa emergência dessa questão seja alheia ao que se passou, nomeadamente, no Ministério das Infraestraturas. Essa é a minha opinião. Realmente, é a minha opinião. Concedo é que Pedro Nuno Santos e toda a atuação que teve, que influenciou estes problemas à liderança do PS e do Primeiro-Ministro? O Pedro Nuno Santos já apresentou-se a admissão. Portanto, está a fazer um período sabático. Mas promete regressar em setembro, não é? Muito bem. Será muito bem-vindo, certo, ao Parlamento. Agora, o papel dele no Ministério do Equipamento e das Infraestruturas? Mas as palavras são suas. Acabou de dizer que foi também essa questão da sucessão que provocou estes problemas no Ministério. Não disse que provocou. Disse que não é alheio. Não é alheio. É uma coisa um bocadinho diferente. Portanto, ajudou? Está ligado. Está ligado. A guerra pela sucessão já começou. Eu não lhe chamaria guerra. Certo. Mas a corrida, então? Sim. Espero não tardar nenhuma surpresa. As jornalistas estão experimentadas como são as senhoras. Porque isto é uma coisa de domínio praticamente público. Sim, mas o ouvido da sua boca tem outra força. Não, não tem. Mas então, e Pedro Nuno Santos está fora dessa corrida? Não, não digo isso. Mas está mais fragilizado? Isso parece-me que qualquer observador é atento. Apesar de haver uma certa tentativa de algumas... E até 2026 ainda dá para esquecer algumas coisas. Não são muitos os políticos que conseguem fazer mudanças. Há um ou dois que conseguem fazer. E Pedro Nuno Santos tem essas características? Não sei. Não está queimado para uma futura liderança do Partido Socialista? Ouça, quando eu lhe disse que acho que é completamente extemporâneo estar a falar, agora vou dizer que está queimado. O que eu disse foi que uma certa... A colocação desse plano, mesmo dentro do Partido Socialista, dessa questão, de uma forma extemporânea, não ajudou o Partido Socialista, nem ajudou a governabilidade do país. É a minha opinião. Não digo que seja a questão fundamental, mas era essa a questão que falaram e é essa a questão que eu estou a responder. Portanto, pessoalmente faço essa leitura. E acho que tem bons fatores para... Mas é culpa do próprio Partido e dos próprios protagonistas que colocaram isso, foram colocando isso... Nossa, isso é um pouco a vida dos partidos. É mais frequente quando se está na oposição. Lembremos do que foi o calvário que o PSD está a viver na oposição com várias eleições, substituições. Depois alguns que escutem ainda não é este, vai ser... Sabemos que nos partidos acontecem. É menos frequente quando se está no governo, com uma maneira absoluta, e com o primeiro-ministro que definiu o seu horizonte de trabalho como secretário-geral do Partido Socialista. E para si é líquido que António Costa, depois de 2026, ou depois desta... Se tudo correr normalmente, se depois de 2026 não quer voltar a ser líder... Não faço ideia nenhuma. É que não faço a mesma ideia nenhuma. António Costa é uma pessoa muito especial, que tem uma capacidade política muito grande, uma sensibilidade política muito grande. Ele fará as suas avaliações. Não sei se seria um facto um pouco original na nossa democracia. Mas sobre isso não tenho a mais pequena ideia sobre o que vai acontecer. Deixa-me só ainda sobre a Comissão TAP. A Comissão de Inquérito fez cair, por exemplo... A Comissão de Inquérito não, mas a TAP fez cair, por exemplo, Pedro Nuno Santos. Neste momento já está também a afetar o Ministro das Finanças, Fernando Medina, que a oposição também pede muitas explicações. Portabela também já está a apanhar a Ana Catarina Mendes, que também vem sempre o nome como potencial sucessora de António Costa. Mas os eventuais ou potenciais sucessores de António Costa estão a ser, enfim, queimados? Eu percebo a sua questão, só que eu não vou contradizer o que disse há pouco. Porque acho que, de facto, eu não sou capaz, a esta distância, de avaliar quem é que poderá, eventualmente em 2026, ou previsivelmente em 2026, qual será o futuro do ponto de vista do Partido Socialista. O que me parece importante é que ele, mais do que pessoas, discuta as suas opções estratégicas. O seu posicionamento político no quadro de um partido que é, um partido que em Portugal representa a grande família socialista, isso é um bocadar da europeia. Isso parece-me assim. Agora, nomes, eu não sou capaz de fazer essas. E a história dos partidos mostram que, às vezes, o lançamento precipitado de candidaturas até pode parecer que vai resultar, mas não é normalmente uma... E o regresso de Pedro Nunes Santos em setembro, o regresso que ele tem dito, em setembro, o regresso público, pode contaminar também a vida do Governo e do Partido Socialista? Não creio. Não creio. Não creio que isso aconteceria muito. Seria muito desagradável que isso acontecesse. Acho que eu conheço relativamente bem o Pedro Nunes, que é o meu colega do governo. Acho que isso seria uma coisa impensável, que houvesse qualquer... Acho que Pedro Nunes regresso ao Parlamento, onde já esteve várias vezes. Será, de certo, um excelente deputado. Tudo mais são especulações em que não parecem justificar-se. Deixe-me aproveitar que, já que foi o... E mudando um pouco a bitola, já que foi o autor da fórmula para a atualização das pensões, o Governo já admitiu até rever a curto, médio prazo. Aquilo que eu gostaria de saber é que critérios é que, para si, podem ser revistos e onde é que limaria a fórmula agora, mais de 15 anos depois? A fórmula, ela própria previa uma reavaliação. É preciso lembrar que nunca houve fórmula da atualização das pensões em Portugal. Foi sempre uma decisão discrecionária dos governos. Podemos olhar para o passar e ver a que é que isso nos levou. Levou-nos, sistematicamente, uma perda de compra dos pensionistas já a receber as suas pensões. Isto desde há muitos anos. A fórmula tem um referencial principal, poucas vezes falam nisso, que é a inflação. E depois tem outros indicadores que a tornam menos rígida, fazendo com que o crescimento económico influencie, se é um bocadinho mais que a inflação, se é um bocadinho menos. E consoante também o valor da pensão. E consoante também o valor da pensão, sempre com alguma discriminação positiva para as pensões mais baixas. Nós, para essa discussão, que acho que é uma discussão que vale a pena fazer, eu teria duas preocupações. Não mexeria na fórmula, num período de tanta turbulência económica e financeira como estamos a viver. Mas começaria a discuti-la porque é para ver que a situação estabelece. Repare, nós estamos num momento em que a inflação é aquela que conhecemos e as contribuições fazem-se com uma decisão de crescer a 11 ou 12%. Portanto, quer dizer, nem sequer o crescimento do valor das pensões, a meu ver, na minha opinião, coloca em causa a sustentabilidade futura porque se o valor nominal das pensões sobe, também o som das contribuições. E, portanto, a prazo, acho que isso tenta anular. Outra coisa seria se entrasse numa situação de desemprego, dizer que as contribuições baixassem. Isso aí, a fórmula, tem os seus riscos. Vale a pena olhar o que acontece na maior parte dos países da Europa. Quase todos, talvez um ou dois, não têm fórmulas de atualização. Lí um artigo de um economista que respeita, dizer que se calhar é melhor não haver fórmula. Bom, está vendo, ou seja, por acaso, todos os países têm fórmulas, quase todos os países, são dois ou três que é um poder discrecionado dos governos. Quais são os fatores? A inflação está quase sempre presente e, em vez do crescimento económico que nós utilizámos, muitos países utilizam os salários, a evolução dos salários. Fazem uma combinação entre as duas coisas para determinar qual é o valor, ou seja, dizendo o quê? Dizendo que o crescimento daqueles que estão a trabalhar, do valor do seu salário, pode influenciar positivamente, porque estão a contribuir para o bolo da receita, influenciar positivamente alguma correção, nomeadamente das pensões mais baixas ou das pensões no seu todo. Esse tipo de discussão, acho que é uma discussão que vale a pena, o período da avaliação, portanto, o período da avaliação é dois anos em Portugal, são os valores dos últimos dois anos. Sim, e faz sentido aumentar esse período ou não? Eu não vejo muita razão, mas admito que também não encontro muitas... Alternativas. Muitas situações em que isso se verifica. Repara, a consequência de introduzir mais tempo faz com que crescimentos ou decrescimentos que se passaram há três anos influenciem o que vai acontecer às pensões. Ou seja, nós tivemos um crescimento no ano passado de 6,5% do PIB, portanto, vai influenciar este ano e aí influenciar o próximo. É um período demasiado longo. Como já estaremos numa conjuntura muito diferente. Eu não vejo muita razão para alisar ainda mais esse... A mesma coisa quando houve o decréscimo mesmo. A economia recupera, mas como houve um decréscimo... Tem uma influência maior. Há pouco disse que essa fórmula precisamente pretendia beneficiar as pensões mais baixas, mas o mecanismo que o governo utilizou agora com aquela meia pensão em outubro e depois uma parte do aumento em janeiro. E agora este aumento intercalar, isso fez com que as pensões mais altas, afinal, fossem especialmente beneficiadas. Isso não contraria essa sua ideia inicial da fórmula? Nós estamos numa situação excepcional. Isto foi uma medida excepcional. Ou seja, a primeira medida, isso foi muito debatido, e tive em vários problemas de televisão, no meu momento, em que se bateu essa questão, o governo que fez foi, de alguma forma, antecipar o aumento de 23 para 22. Sim. Com o qual? Com a tal meia pensão. É como se as pessoas já tivessem, com vantagem, porque receber mais cedo é melhor que receber mais tarde, já tivessem uma parte do decréscimo que iria estirar em 23. O restante do decréscimo passou para 23, está a ser pago neste momento. E agora o governo, em função da situação da conjuntura e da situação das finanças públicas, por acaso que tomaram essa decisão, no dia seguinte a se conhecer o déficit, que ficou abaixo das perspectivas, o déficit de 22 foi 0,4, quando se falava, podia até um 1, e mesmo depois daquelas medidas todas, ele ficou claramente abaixo das previsões. Não constituiu um risco. E isso tem logo um efeito também para 24. E dessa forma o governo decidiu que, agora sim, não faria apenas uma atualização, mas haveria um acréscimo. O governo passou de ser criticado por cortar pensões para ser criticado por estar a aumentar as pensões. Não, eu estava-me a referir especialmente às mais altas. Ouviu, mas ouviu essa crítica. Sim, sim, sim. Bom, as pensões mais altas, é preciso ter algum cuidado com isso, porque se nós olharmos para a história recente, quer do período em que se aplicou a forma, que foram infelizmente poucos anos, quer nos períodos em que não se aplicou, as mais penalizadas foram as pensões acima das mínimas. Portanto, uma pessoa que tenha hoje 77 anos, que esteja reformada há 12 anos, já viu a sua, mesmo que tivesse uma pensão razoável, dinheiro e poucos euros, coisa parecida, viu as decisões e a inflação, mesmo quando era pequena, comer uma parte da sua pensão. Portanto, agora é uma compensação. Eu acho razoável, posso ser discutível se o momento era este ou não, mas acho razoável que num momento se faça um aumento que, houve muitos anos de aumentos descentrados, abaixo dos 800 euros e por aí fora, que haja um momento em que as outras pessoas também não sejam completamente esquecidas, porque há de facto uma tendência de diminuição do valor real das pensões para pessoas que têm pensões médias, pensões muito altas. Pensões muito altas há muito poucas. Pensões médias há um bom número e acho que compreendo essa decisão, também aceito quem vem criticar. Agora, aceito. Quem critica, isto está a um corte das pensões, agora, ah, isto está a aumentar as pensões demais, isto não dá para isso. Não dá para isso. Vamos olhar as coisas com... Nem foi um corte, foi uma prudência, nem este aumento agora, que é significativo, põe em causa, pelo menos a manterem-se estes níveis de receitas, acho que as pessoas merecem essa atenção à sua situação particular, porque não tenho aqui as contas feitas, basta pensar os anos em que, aplicando a forma, eles tinham atualizações abaixo da inflação, não aplicando a forma, não tinham atualização nenhuma, a todo o período do governo do PSD e do CDS não houve atualização nenhuma para as pensões acima da mínima, pensão de 600 euros, já não tinha atualização, já não estou a falar de pensões médias. Portanto, todos estes anos acumularam uma perda do poder de compra, das pessoas, da sua qualidade de vida e para e fora. Portanto, acho que se o governo faça uma situação de algum conforto orçamental, decidiu isso, acho que é justo. Até porque outros segmentos da sociedade tiveram outro tipo de apoios, não antecipações de outro tipo de apoios. E, portanto, acho que isso é... Acho que é compreensível, percebo que se discuta, é compreensível. Talvez não tenha sido muito bem comunicado, o que se foi fazendo ao longo do tempo, mas acho que é uma correção que corresponde a uma alteração, que corresponde a, como eu disse, a uma compensação para pessoas que tiveram... não é porque nós estamos numa situação em que as pessoas mais velhas viram... têm as suas pessoas mais degradadas que as pessoas mais novas já com pensão. Isto, de alguma forma, também corrige um pouco essa situação. Uma última pergunta. Esta semana entrou em vigor a agenda do trabalho digno. Dá crédito às críticas das confederações, patronato, sobre a inconstitucionalidade de algumas medidas? Uma das que está a causar mais polémica é aquela proibição do recurso ao outsourcing depois de um despedimento coletivo ou a extinção do posto de trabalho. Considera que há aqui alguma razão por parte dos patrões? Bom, eu não sou constitucionalista. Da observação que vi, muito rapidamente das críticas que foram feitas, acho que não estou a ver muita razão para que as entidades empregadoras, as exceções, que, aliás, não me lembro de terem questionado a constitucionalidade de alguns cortes, que esses sim foram inconstitucionais. De passo de escolha. Não me lembro do... Pesso de incidência. É certo que muitas... Verdade seja dita, muitas associações, várias associações de empregadores só puseram alguma das medidas consideradas mais prejudiciais para a própria economia e também para os trabalhadores. Isso é verdade. Agora, acusarem-nos de inconstitucionalidade, descobriram agora na agenda de trabalho digno. É o debate político. É claro que, se me perguntar, eu gostaria mais que tivesse havido um acordo na concertação por uma mudança tão relevante quanto esta. Não foi possível. Nem sempre é possível acordos. Atenta-se. Às vezes é possível, às vezes não. Eu gostaria... Acho que dá mais solidez às mudanças se eles estiverem estribadas, se estiverem assentes num acordo de concertação. mas também reconheço que nem sempre isso é possível. Está terminado este Hora da Verdade. O nosso convidado foi José António Vieira da Silva. Ele foi ministro do Trabalho e é também dirigente do Partido Socialista, fazendo parte da Comissão Política Nacional. Regressamos na próxima semana. Regressamos na próxima semana.